Olá, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje resolvi fazer um vídeo para falar um pouco sobre mercado. Mas, na verdade, vou numa pergunta um pouco mais pontual. É possível viver de vídeo? Ou seja, você pode trabalhar com isso e isso ser a sua função principal? Você fazer vídeo para viver? Ou viver fazendo vídeo? Qualquer um que você possa escolher. Bem, eu, mais do que ninguém, sou um grande entusiasta do vídeo, você sabe disso. Eu estou aqui gerando conteúdo o tempo inteiro, fazendo isso o tempo inteiro. E eu acredito completamente e cegamente que é possível viver de vídeo. Eu sei que não é fácil, tá? E eu já falei isso em vários outros vídeos. Não é uma vida assim, nossa, que massa, é tudo muito simples, né? Eu posso chegar lá e trabalhar um dia na semana, passar seis dias de boa. Não é bem isso, tá? É muito bom trabalhar com vídeo. Fato. Isso aí, quem trabalha com isso, a grande maioria das pessoas que trabalham com vídeo, trabalham porque gostam de vídeo. Eu tenho certeza, ou quase, que nunca ninguém chegou para um cara que hoje trabalha com vídeo e falou o seguinte, ó. Você agora vai trabalhar com vídeo, você vai virar videomaker, vai virar editor. E aí você vai fazer isso aí porque vai te dar muito dinheiro e pronto. E aí o cara foi e resolveu fazer isso. Tenho certeza que isso não aconteceu. Talvez, em um universo distante, isso possa ter acontecido com alguém. E, inclusive, se aconteceu e você está assistindo esse vídeo, comenta para mim que eu quero saber como é que foi essa história. Mas, de uma maneira geral, todas as pessoas que eu conheço, que trabalham com vídeo e são bem-sucedidas com vídeo, elas começaram num caminho árduo e que não foi fácil, né? Porque realmente tem um momento ali, né? De você começar, de aprender, tem muita coisa envolvida. Mas começaram porque gostavam muito daquilo. Começaram porque acreditavam naquilo. Mesmo que naquele primeiro momento essas pessoas nem acreditassem que isso poderia se tornar uma profissão, elas começaram a fazer porque gostavam muito. E aí, talvez, um pouco depois, eles resolveram trabalhar com isso, ou viram uma possibilidade, ou simplesmente começaram a trabalhar e nem perceberam que estavam trabalhando com o que eles mais gostavam de fazer. Então, é muito possível trabalhar com vídeo e, assim, muito possível viver de vídeo. Fazer isso para a sua vida, para o dia a dia, ganhar dinheiro com isso, de fato. Tá? É o que eu faço, na realidade. E não só com a escola, não só com o canal, eu estou sempre produzindo, estou fazendo filme, eu estou fazendo vídeo para uma galera, fazendo vídeo para o YouTube. Então, eu sou um profissional que está sempre inserido no mercado e que, de fato, vivo disso, tá? Fazer vídeo é o meu modo de viver. E eu, meio que, por acaso, fui criando esse lado de dar aula, ensinar, e que foi complementando essa minha atuação. Mas eu trabalho com vídeo, eu vivo de vídeo, tá? É isso que eu faço 24 horas por dia. Às vezes eu durmo. Às vezes. Nem sempre. Mas beleza. Então, tentando resumir, é possível viver de vídeo? Sim, é possível. É fácil? Não, de forma alguma. É muito difícil. Mas dá para fazer? Sim, dá para fazer. O que você precisa fazer? Você precisa trabalhar. Você precisa melhorar. Você precisa estudar. Você precisa fazer sempre mais para que você possa começar a se articular e ir ganhando espaço, contatos e, com isso, os seus clientes. Então, qual é o primeiro passo? Como é que eu posso começar a fazer se eu pretendo trabalhar com isso de fato? Bem, a primeira coisa é produzir. Produzir com o quê? Com o que você tiver. Se você tiver uma câmera DSLR, você vai filmar com ela. Se você tiver um celular, você vai filmar com ele. Se você tiver um amigo que tem uma câmera, você vai chamar ele e vai produzir com a câmera dele também. Porque se você não conseguir mostrar o que você é capaz de fazer, e se você não conseguir mostrar para você mesmo o que você é capaz de fazer, você muito provavelmente não vai conseguir fazer no momento que simplesmente te derem as ferramentas. E as pessoas não vão te dar as ferramentas. Você vai atrás e você vai conquistar essas ferramentas. Seja pelo seu trabalho, seja pelo seu dinheiro que você vai gastar naquilo, mas você precisa ir atrás. Então, quer trabalhar com vídeo? Eu te dou todo o apoio do mundo. E eu tenho certeza que é um mercado que ele só cresce. Porque diariamente tem pessoas me pedindo, Maurício, preciso de uma pessoa para fazer vídeo para isso, isso e isso. Você pode me indicar alguém? Sempre tem gente me pedindo indicação. E aí eu costumo falar uma frase que para mim é quase um jargão. Tem muito mais gente precisando de vídeo do que gente fazendo vídeo. Então aproveita essa oportunidade e se você pretende trabalhar com isso, comece agora. Comece a fazer, comece a experimentar e vai fundo. Porque eu sei que dá certo. Não vai ser simples, mas dá certo. E me diz aí, o que você quer fazer? Você quer trabalhar com isso? É do seu interesse? Você quer que eu traga, inclusive aqui para o canal, mais informações sobre mercado, sobre precificação, sobre organização de trabalho? Se isso for um assunto que te interessa, comenta aqui nos comentários para eu saber que eu posso fazer mais vídeos sobre isso. Que eu quero falar muito com as pessoas que querem sempre dar esse passo além. Seja para trabalhar com vídeo, ou seja para fazer vídeo por prazer, mas sempre fazendo vídeos que se destaquem. Não é um vídeo por ter um vídeo. É um vídeo para ter um vídeo que faça a diferença. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Marca pessoas que se interessam por esse assunto, ou que estão aí na pilha de trabalhar com vídeo. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.